Olá, meus amados! Já chegamos no dia 10 de outubro. Poxa vida, né? Dez dias já caminhando com Santa Terezinha, mergulhando nessa riqueza da espiritualidade dela. Continuemos firmes e perseverantes. Eu já sei de pessoas que já receberam a rosa. Não fui eu. Gostaria de ter recebido a minha rosa. Mas mesmo que a gente não receba a rosa, Santa Terezinha está sim intercedendo por nós. Então, continuemos aqui juntos e perseverantes neste canal de oração. Canal Patrícia Costa Música, Oração e Reflexão. Estamos aqui divulgando músicas, orações, reflexões e neste mês de outubro, nós estamos com a novena de Nossa Senhora Aparecida. Continuamos perseverantes com a novena dos nove meses da gravidez de Nossa Senhora. E aqui neste projeto de Santa Terezinha, outubro com Santa Terezinha, 31 dias com ela. Se você está aqui assistindo esse vídeo e gostaria também de ver os outros, procure nas playlists aqui do canal. Os vídeos estão todos separadinhos. Eu fiz com o maior capricho ali, todas as playlists. também temos de outros projetos que já foram feitos aqui. Os 30 dias de oração com os filhos, sempre é tempo de começar. Não precisa ser naquele mês que foi feito, você pode começar hoje e fazer os 30 dias. Está lá. Os 30 dias estão lá. Os 31 dias com o Espírito Santo. Se você quiser fazer também, está lá na playlist. E todas as outras novenas que a gente já fez, estão lá. E teremos outros projetos também, se Deus quiser. Temos toda terça-feira um versículo e uma reflexão, que é sobre uma passagem bíblica, um versículo bíblico, uma reflexão. Então acompanhe, porque aqui no canal nós temos muitas coisas boas, conteúdos bons, que vão te levar para mais perto do Senhor. É esse o nosso objetivo. Iniciemos o dia 10, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço por você estar aí e te peço, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas e coloque o seu dedinho no like, só para dar uma forcinha para nós, tá? A frase dela hoje nos diz o seguinte, o mérito não consiste em dar muito, mas em amar muito. Sempre ela volta no amor, né gente? Não tem... é assim, é um... é cíclico, né? Vai, 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 amor. Vai, amor de novo. E por quê? Porque o amor, ele é tudo em todos. Deus é amor. A vocação de Santa Teresinha que ela descobriu é o amor. Ela seria o amor. Ela falou, eu serei o amor. Eu quero também, Patrícia Costa, ser o amor. Eu espero que você também tenha descoberto que você, na tua vocação, aonde você está, você pode ser amor. Assim como ela descobriu. E aqui ela nos dá uma dica preciosa. Olha só, o mérito não consiste em dar muito. Não é você dar muito, não é você fazer muito, não é a quantidade. Você pode dar muito. Não é também, não é isso que ela não quis dizer, mas em amar muito. Se você quer dar muito, dê com muito amor. Mas se você tiver pouco pra dar, e se você der com muito amor, vai valer do mesmo jeito. Porque o que conta, amados, é o amor. É o que está no teu coração, é a disposição do teu coração em amar, em fazer aquilo com amor. Então, se você pode ofertar pelo menos uma florzinha, oferte com amor, e aquilo vai ser muito pra Deus. Assim como a gente tem uma passagem do Evangelho, em que uma viúva tinha apenas uma moeda. E ela deu tudo o que ela tinha. Era tudo o que ela tinha. Mas ela deu com amor. E Deus viu o coração dela. E ela deu muito mais do que aqueles que foram lá e colocaram pacotes de dinheiro lá, vamos dizer, né? Então, não é a quantidade. Você pode também ofertar muito dinheiro, né? Quem ofertou bastante naquele dia da viúva, mas fez com a disposição no coração, é isso que conta pra Deus. Então, ela nos ensina isso. O que conta o mérito, o que é o mérito, o que vai valer de verdade, é o que está dentro do coração, é o amor. Mesmo que for pouco o que você está dando, se for dado com amor, é muito pra Deus. Oração de Santa Terezinha para alcançar uma graça. Santa Terezinha do Menino Jesus, Que na vossa curta existência, Fostes um espelho de angélica pureza, De amor forte, E de tão generosa entrega nas mãos de Deus. Santa das rosas, Trilhastes a pequena via da humildade, E da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, Doutora da Igreja, O caminho da santidade, Que nasce da escuta da palavra de Deus, Da realização de coisas simples e sem importância, Aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis, A cumprir vossa promessa, De fazer chover, Rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por roças, Muitas roças do vosso jardim, Repartir conosco as graças que recebeis de Deus Pai, Intercedei por nós junto a Ele. Por vossas preces, Venho, Senhor, em socorro de nossas necessidades. Agora que gozais do prêmio de vossas virtudes, Volvei um olhar de compaixão sobre mim, Que plenamente confio em vós. Fazei vossas as minhas intenções, Dizei por mim uma palavra, Àquela virgem imaculada, De que fostes a florzinha privilegiada, A rainha do céu que vos sorriu na manhã da vida. Rogai-lhe a ela, Que é tão poderosa sobre o coração de Jesus, Que me obtenha a graça, Porque nesta hora tanto anseio. Faça agora o seu pedido. E que a acompanhe de uma bênção, Que me fortifique durante a vida, Me defenda na hora da morte, E me leve à eternidade feliz. Amém. Encerramos com o Pai Nosso, A Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.